Eu quero todo mundo dançando forró, até a minha volta dançando forró, pra você ver como é gostosa dançando forró, tem muitos cariocas que já gostam do forró. Eu quero todo mundo dançando forró, até a minha volta dançando forró, pra você ver como é gostosa dançando forró, tem muitos cariocas que já gostam do forró. O porró bem animado, você para pra olhar, quando você chega perto, sente logo uma alegria com vontade de dançar, quando eu voltar pro nordeste, vou falar pro povo de lá. E o forró bem brasileiro, aqui no Rio de Janeiro também tem o seu lugar, por isso eu quero todo mundo dançando forró, até a minha volta dançando forró, pra você ver como é gostosa dançando forró, tem muitos cariocas que já gostam do forró. Eu quero todo mundo dançando forró, até a minha volta dançando forró, pra você ver como é gostosa dançando forró, tem muitos cariocas que já gostam do forró. Um forró bem animado, você para pra olhar Quando você chega perto, sente logo uma alegria com vontade de dançar Quando eu voltar pro Nordeste, eu vou falar pro povo de lá E o forró bem brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, também tem o seu lugar Por isso eu quero tudo bom, dançando o forró, até a minha boca dançando o forró Pra você ver como é gostosa a dança do forró, tem muitos cariotas que já gostam de forró Eu quero todo mundo dançando o forró, até a minha boca dançando o forró É lindo demais a dança do forró, é muito seria algo assim De novo meninas Eu quero todo mundo dançando o forró, até a minha boca dançando o forró Muito bem, meu irmão! Viva minha saria Viva minha saria